Oi, vamos conversar? Você costuma achar o sexo ruim? Sente dor, incômodo e quer que acabe logo? Acha que não te excitam direito? Se acha frígida e pode ficar meses sem sexo? Ou até sente muito prazer, mas desde que não haja penetração? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, você pode ter vaginismo. O vaginismo é uma causa muito comum de dor durante a penetração, mas muitas mulheres suportam desconforto por considerarem que elas são assim mesmo e que não há nada que elas possam fazer para mudar essa situação. Por mais que possa parecer que o vaginismo tenha surgido do nada, é importante perceber que esse problema geralmente tem bases psicológicas e se resolve com sessões de terapia. A primeira referência do vaginismo que a gente tem na história aparece lá no século XI, num livro escrito por Trotula de Salerno, que era uma médica especialista em doenças da mulher e é considerada a primeira ginecologista da história. Trotula descreveu o vaginismo como um estreitamento da vulva de modo que mesmo uma mulher que tenha sido seduzida possa parecer virgem. Atualmente, o vaginismo é considerado uma disfunção sexual na qual existe uma contração da musculatura da vagina de forma involuntária na iminência da penetração. Essa contração da musculatura geralmente está associada ao medo de que o ato sexual seja doloroso. Portanto, não é nenhuma surpresa o fato de que 90% das mulheres com vaginismo dizem temer a dor durante o sexo. A vagina fica tão apertada que quando a mulher consegue permitir a penetração sente incômodo, ardência ou latejamento com a entrada do pênis. Essa experiência é tão invasiva que ela pode desenvolver aversão à penetração por causa da dor ou pela frustração de não conseguir ter uma relação sexual normal como as outras mulheres. O interessante é que as mulheres que têm vaginismo são extremamente capazes de sentir desejo sexual, de serem excitadas, de experimentarem o orgasmo, considerando qualquer relação sem penetração como muito prazerosa e até muito satisfatória. Por isso mesmo, essa situação aparentemente ambígua pode gerar muita confusão na cabeça do casal. Afinal de contas, como é que pode uma mulher ter prazer e até gozar, mas não aceitar a penetração? Essa dúvida pode levar a mulher a pensar que tem algum problema grave de saúde, como uma infecção genital, um tumor ou outra condição qualquer que ela desconheça. Mas só a ideia de ir ao médico já aflige as mulheres com vaginismo, uma vez que o exame ginecológico pode ser extremamente doloroso. No entanto, uma avaliação inicial pelo ginecologista é importante para descartar causas orgânicas da dor e tranquilizá-la a respeito dos seus sintomas. O próximo passo é tentar compreender as várias questões psicológicas associadas a essa disfunção. Vamos começar pela ansiedade e o medo. A ansiedade e o medo estão sempre presentes na origem do vaginismo. Quando a mulher, em consequência de diversas condições, cede ao coito, acaba por iniciar o ciclo da dor. O ciclo da dor começa antes do ato sexual, com a ansiedade e o medo de que o sexo seja doloroso. A antecipação da dor faz com que o corpo desenvolva uma contração dos músculos da vagina de forma involuntária, de forma que o sexo acaba por se tornar muito doloroso e a penetração pode até mesmo ser impossível. Nas próximas tentativas de interação sexual, a resposta vai sendo cada vez mais amplificada, até chegar a um ponto que o corpo reage adotando uma postura de defesa e, eventualmente, a mulher desenvolve falta de desejo e evita os momentos de intimidade. Na realidade, qualquer tipo de temor pode estar relacionado ao vaginismo, como o medo de pegar uma doença sexualmente transmissível ou até de engravidar. Quando existe desgaste na relação, o vaginismo pode ser uma defesa para a mulher, já que a diminuição do afeto no relacionamento pode provocar experiências sexuais insatisfatórias. Além disso, um homem que não tem tanto carinho pela mulher tende a estimulá-la menos antes da penetração. Por outro lado, muitas mulheres também estão dispostas a aguentar certa dor e desconforto durante a penetração, porque elas acreditam que esse sacrifício faz parte da obrigação conjugal e que deve ser suportada. Só que esse conformismo acaba por ser prejudicial a qualquer relação amorosa. O importante é que não só a mulher, como também o parceiro, entendam que o vaginismo é uma condição real, incompreendida e não se trata de qualquer frescura ou, mesmo assim, uma ceninha da mulher. Outra causa de vaginismo está relacionada a vivências traumáticas anteriores. História de abuso sexual físico ou emocional sofrido pela mulher pode fazer com que ela fique apreensiva na hora do sexo, uma vez que a ideia da penetração está associada a uma experiência negativa. É natural que nessas situações a mulher tenha receio de reviver esses sentimentos a cada nova relação sexual. Mas não são só as experiências traumáticas que contribuem para o surgimento do vaginismo. Uma mulher que foi criada dentro de um contexto repressivo ou superprotetor também está sob o risco de vir apresentar essa disfunção sexual. Por exemplo, um ambiente familiar em que existe uma figura paterna superprotetora, em que a menina cresceu sendo sempre muito obediente, sem querer ser motivo de preocupação para os pais, com uma mãe que não se sente à vontade com o sexo e nem mesmo para falar sobre o assunto. Ou então, ela foi educada num contexto machista e religioso, sem liberdade para explorar a sua sexualidade à medida que crescia. Afinal de contas, as mulheres ativas sexualmente não são para casar. A menina cresce com esses conceitos e acaba por associar o sexo ao pecado ou algo sujo. O problema é que depois do casamento, o marido espera que essa mesma mulher perca todas as inibições e solte assim, ó, de uma hora para outra. Ou seja, ele espera uma dama na sociedade e uma p*** na cama. Agora, imagina só a confusão na cabeça das mulheres. Por um lado, elas devem se portar bem, ter somente um parceiro sexual e não usar roupa curta ou mostrar demais o corpo, porque elas podem parecer fáceis. Por outro lado, os estereótipos de gênero difundidos na nossa sociedade insistem em hipersexualizar e objetificar a mulher. Com tantas mensagens desse tipo na mídia, fica fácil pensar num homem como alguém cujo único objetivo seria usar e descartar a mulher. O vaginismo surge assim como um sistema de defesa psíquico para impedir que ela seja invadida tanto física como emocionalmente. O sexo deve ser agradável e não uma experiência dolorosa. O vaginismo tem cura. Se você sofre com esse problema, procure ajuda. Continue com a gente, explorando mais informações sobre as causas psicológicas das funções sexuais. E até a próxima!